E o programa terça especial pela TV Alfenas está visitando a igreja evangélica Sara Nossa Terra que fica aqui na avenida Jovino Fernandes Sales 456 aqui vai acontecer daqui a pouco a cerimônia de casamento de Carol e Iago eles vão casar aqui no altar, olha só, no altar da igreja Sara Nossa Terra no dia 29, 29 de novembro portanto, no seu vídeo, Grandes Momentos da Cerimônia Parece que foi ontem quando tudo começou No primeiro olhar, meu coração despertou Foi tudo tão novo e eu nem sabia o que dizer Correspondida, eu só queria você Eu sei, os anos vão passar, é Mas juntos vamos caminhar O amor não acabará Meu amor, você chegou pra me completar E mudar a minha história pra sempre Foi com você Iago é filho de Walter Vanderlei Souza E Nancy Aparecida Valente Souza Agradeço a Deus Agradeço a Deus Porque sonhou assim Fez você pra mim Eu sei, os anos vão passar Carol é filha de Maria Aparecida Valente Souza Carol é filha de Maria Aparecida Merência Mostrando a cerimônia de casamento Mostrando a cerimônia de casamento de Carol e Iago Que está sendo realizada no dia 29 de novembro do ano 2014 Música 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 Quando te olho longe Até que foi de repente A gente ter se encontrado Me deixou tão contente Como é que você pode Dizer tantas coisas Em um olhar Mas só quem ama escuta Que as palavras não falam Só quem ama entende Que as rosas exalam Agradeço a Deus Agradeço a Deus A chance De ter você Sempre ao meu lado E te amar Vai ser pra sempre E te querer E eternamente E eu sei que nada Vai nos separar Vai nos separar Pois sempre vou estar Do teu lado E para sempre Te amar Quando te olho ontem Sinto que vale a pena Ter te esperado Apesar dos problemas Como foi difícil E por tantas coisas Tivemos que passar Mas só quem não entende Que o amor Tem seus passos E que nada na vida Acontece por acaso Agradeço a Deus A chance De ter você Sempre ao meu lado E te amar Vai ser Passado Vai ser